Jamais eu gostaria de dizer pra vocês sobre a morte desse cara, jamais. Mas ele procurou o destino dele. Eu tenho certeza que agora alívio ela vai ter, apesar de todo o transtorno psicológico que ela carrega nesse corpo ferido, nessa alma judiada. Boa noite pra você, minha flor. Tudo bem? Boa noite. Estou bem como Deus quer, né, Silvia? Deixa eu te fazer uma pergunta, meu anjinho. Eu tô até arrepiada pra falar contigo, porque esses casos me comovem demais. Quando ele chega, quando ele chega no seu trabalho, quais foram as primeiras palavras que ele falou pra você? Ele já foi direto para o meu patrão, porque ele chegou a fazer uma ameaça pra ele, falando que ele deveria me demitir, se não iria resolver com ele de outra forma. Meu Deus, ele ameaçou de morte o seu patrão. Ameaçou. E ele também teria ameaçado os funcionários da empresa. Sim, na verdade ele tem feito ameaças pra mim já tem um tempo, Silvia, já são dois anos de muitos sofrimentos, de agressões, ameaças, crises de pânico, surto. E o meu marido, ele ficava me coagindo, ameaçando me matar, matar meus pais. Ele falava que eu não imaginava do que ele era capaz. Ele enchia a boca pra falar que ninguém parava ele, que ele não tinha medo de polícia, que ele mataria quem tentasse enfrentar ele. Infelizmente, chegou numa situação de que eu já me via morta, sabe? Que se eu continuasse com ele, ele continuaria me ameaçando e ele iria me matar. Ele tentava me coagir, assim, de todas as formas, fazendo uma fantasia emocional. Quanto tempo você aguentou essa tortura? Dois anos. Eu sou casada há quase três anos e foram mais ou menos dois anos de tortura, de muito sofrimento. Eu dormia com o inimigo do meu lado e não sabia se eu iria acordar viva. Inclusive, você disse à nossa produção, eu estava ali quando foi colocado no Viva Voz, eu estava conversando com você, você disse que ele estaria consumindo drogas, usando drogas. Você acha que essa violência piorou desde então? Com certeza. Eu descobri que ele estava bebendo e usando cocaína em uma das últimas crises. Meu Deus do céu. A partir do momento em que você foi ameaçada no seu trabalho, qual foi o desenrolar da história no sentido dele sair dali? Por que ele decide sair da empresa e ir embora? Nessa hora ele falou o que para você? Na verdade, ele tentou de todas as formas que eu fosse com ele, porque o objetivo dele era que meu patrão me demitisse e que eu saísse dali. Eu tenho certeza que ele queria me matar, porque ele estava me ameaçando, ele estava com a arma dentro da mochila. E ele veio me puxar, ele pegou meu celular, na hora eu estava tentando já ligar para a polícia. Na hora que a polícia atendeu, ele pegou meu celular, jogou no chão, eu catei meu celular correndo e encei para dentro do meu serviço. E nessa hora que você consegue falar com os policiais, imediatamente ele vai embora. E nessa hora a polícia leva você até a casa onde vocês moravam, correto? Exatamente, porque eu tinha fugido de casa há quase uma semana, porque ele ameaçou eu colocar fogo dentro da minha casa comigo, eu com o meu filho de ônibus e eu mesmo dentro. Meu Deus do céu. Mulher, eu fico sem palavras para conversar com você. E a gente tem que manter uma postura, porque é uma entrevista que muitas pessoas e muitas mulheres que talvez estejam vivendo na mesma situação que você, sabem que é possível sair. Mas tem que pedir socorro, tem que mostrar que quer sair. A partir do momento em que você chega na sua casa e ele está ali, você não sabia que ele estava ali, você achou que ele tinha ido para outro local. Quando você chega junto com a polícia, o que aconteceu? Então, eu até vim na frente, acompanhada, a polícia na prática viatura, e eu estava com muito medo de chegar lá, porque eu não sabia a reação dele, eu não sabia se ele estava em casa ou se ele tinha tentado se matar de novo, como ele já tinha feito várias vezes. Inclusive, a última vez que ele fez isso foi ontem à noite. Ele tentou um suicídio ontem na garagem da minha casa, quando eu estava fora. Então, eu fiquei muito receosa. Eu virei para o policial e falei assim, eu não vou entrar. E eu fui e entreguei a chave da minha casa para os policiais. Se ele não estiver lá, eu entro para pegar as minhas coisas, eu não vou entrar antes. Aí foi que eu fiquei afastada da casa, entreguei a chave, os policiais entraram, e eu só comecei a ouvir tiros. E ele já começou a sair com a arma de fogo, que ele já estava já em casa, que ele comprou já há dias, não sei como, não me pergunte. Ele escondeu em casa, da mesma maneira que ele conseguiu comprar droga. E aí foi uma tropa de tiros, e só depois de um tempo, que eu realmente vim saber do confronto, da situação, e me informar se ele tinha sido baleado, foi para o hospital, mas que não sobreviveu. Olha, eu te vejo uma moça, quantos anos você tem? 27. 27. Uma moça muito jovem. Seu bebezinho tem quantos anos? Tem um aninho e... Um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Então, mamãe, o seguinte, agora eu quero falar de coisa positiva com você. Eu vi que você é uma mulher muito forte. Você é uma mulher muito forte. Você é uma mãe muito forte. E tudo que você fez foi para sobreviver e cuidar de uma criança. Que eu tenho certeza que você vai dar todo tipo de ensinamento para o seu filho, para ele não ser um agressor e não cuidar. É muito mal. Perdão, Gisele, você me atrapalhou, eu estava no comentário aqui. E não tratar mal uma mulher. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai ter a liberdade para viver. A família desse cara, eu sinto muito. Eu tenho certeza que a família sofre e talvez não tenha tido dado o ensinamento correto a este homem. Obrigada por participar comigo. Que Deus te abençoe, viu? Eu me sinto muito confusa, sabe, com toda essa situação. Mas hoje a única certeza que eu tenho é da gratidão pelos dois policiais valentes, corajosos. O soldado Bondinho, o sargento Rabelo. Porque foi glória a Deus que ele colocou hoje no meu caminho esses dois policiais. Porque se não fossem eles, eu nunca mais teria paz na minha vida. Muitos policiais vivenciaram situações assim, várias ocorrentes, denúncias. E ninguém, ninguém teve tempo de encarar eles. E hoje a minha cabeça, ela está muito perturbada. Eu tenho certeza, filha. Mas assim, eu fico feliz porque eu tive coragem de denunciar, de bater de frente. E porque ao mesmo tempo eu estava dormindo com o inimigo do lado ali. Se não fossem esses profissionais dois que realmente lutaram, eu não saberia o que eu ia fazer. E eu tenho certeza, igual você falou aí, a ideia dele seria me matar, tentar matar minha família, matar algum dos nossos amigos que ele ameaçava também e depois se matar. Porque era uma situação muito difícil. Muito difícil. Só que um passo, sabe? Deixa eu só te falar uma coisa. Você vai ficar com Deus. O Eurico tem seu telefone. Eu mesmo vou falar com você mais tarde. O que você precisar de mim, de ajuda pessoal. Eu estou aqui. Fica na paz, mulher. Deus já te abençoou, tá? E a gente vai conversar pessoalmente aí por telefone mais tarde. Um cheiro muito grande no seu coração.